Uma produção de Paulino Kittes Seus amigos diziam que a mulher resiste Por doze anos ela estava sofrendo Mulher se conforme Jesus Cristo nunca irá te ver Posso ver sua alegria quando ao longe ouviu Homem gritando, louvando a Cristo Mestre, Messias, o chamado de curador Paralíticos e coxos a correr e a pular Os cegos estavam contemplando o Senhor Era agora ou nunca Ele estava a se aproximar Sentia alegria e medo também Jesus Cristo estava tão perto enfim Com fé e coragem ela toca ao Senhor E Ele virou-se para dizer Alguém foi curado aqui O milagre passou por Ti Quem me tocou, são, se tornou E curado está Venha a mim com fé Sua cura está aqui Receba o milagre então Pelo nome de Jesus Mesmo que o inimigo O tente para desistir Em Cristo está o poder Ele trabalha e faz o impossível O milagre vai acontecer Vai ser curado aqui O milagre é passar por Ti Receba a sua mão Com toque e com fé E curado será Eu faço outra salvação Sua cura está em Deus Receba o milagre então Pelo nome de Jesus Receba o milagre então Pelo nome de Jesus Em Cristo Cura tu está Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Cura tu está Cura tu está